Ora bem, a polícia diz ter interpelado um cidadão que se fazia passar por médico dos serviços de ginecologia do Hospital Central de Nampula. Um indiciado refuta todas as acusações que recaem sobre si e considera a detenção uma autêntica chantagem. Ainda notas policiais, a polícia neutralizou esta semana um casal que se dedicava ao assalto de motorizados na unidade, como, portanto, na unidade, Mário Ingabi, no bairro de Namtequiliwa, arredores da cidade de Nampula. Portanto, a mulher escapuliu-se das autoridades, enquanto o marido aguarda pelos procedimentos legais na segunda esquadra. Na posse do casal, foram apreendidas seis motorizadas roubadas por via de vários esquemas. Eu saía com a minha esposa para irmos coisar, irmos procurar dinheiro. Depois, a minha esposa me dava 200 medicais para eu poder chamar o taxista. Levo o taxista para fazer aprender, dali fui com a motorizada. Eu saía com a minha esposa, minha esposa me dava dinheiro, eu dava dinheiro a ela e eu levava o taxista. Dali, a gente pagava para poder me ensinar, dali logo eu ia embora. A polícia, através do seu porta-voz, Zacarias Nakut, confirma o ato. Faziam-se passar por passageiros de mototáxi, no entanto, após gozarem do serviço de táxi, o mesmo pedia para o motorista, ou melhor, o motociclista, ensinar este indivíduo a conduzir a motorizada. No entanto, após mostrar que já aperfeiçoou a habilidade de conduzir a motorizada, este indivíduo punha sem fuga. Foi denunciado a segunda esquadra da PRM e do trabalho feito foi possível a neutralização do mesmo e mais trabalhos ainda foi possível a recuperação de outras seis motorizadas que foram também fruto de roubo nas mesmas circunstâncias. E neste momento, igualmente ao primeiro caso, já foram instaurados todos os processos para sua responsabilização. A polícia diz estar a trabalhar para a recaptura da indiciada para sua responsabilização criminal.